Filipe, você é um presente dos deuses para todos nós. Você vê em boa hora, quando o mundo está ruim, nada dá certo, e você parece que vem com a cara para consertar. Por tudo isso, a bênção do seu padrinho é que seja feliz e viva muito, 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 muito. É o nosso desejo. Filipe, você além de ser nossa filhada, você também é comunista. Que Deus lhe proteja e que Nossa Senhora lhe faça muito feliz. Deus lhe abençoe. Filipe Pinho, eu adoro você. Eu sou a sua avó, lhe quero o maior bem do mundo. Eu lhe quero bem de coração e desejo que Nosso Senhor Jesus Cristo lhe dê muitos e muitos anos de vida. E que você seja uma pessoa direita e honesta. E que lute pela sua vida quando crescer. E que goste de toda a sua família. Eu sou a sua avó de coração e adoro você demais. E dou parabéns aos seus pais, pelo neto importante que me deram. Deus lhe proteja e que sejam muito felizes. Hoje eu vim aqui para xixiar o aniversário do Filipe. Tenho o Filipe como um sobrinho, né? Conheço o pai dele há muitos anos. E vim aqui desejar tudo de bom para ele que ele merece. Ele e toda a família. Eu da mesma forma que conhecemos o Gilmar há muitos anos. Ele é como se fosse uma pessoa da família. E nós estamos aqui, Filipe, para lhe desejar um feliz aniversário. E que esse seja o primeiro de muitos e muitos anos de felicidade. Nós lhe desejamos tudo de melhor. Que Deus lhe abençoe. Ao meu filho, Filipe. Essa festinha é feita com muito carinho pelos seus pais. Eu amo muito você, meu bebezinho. Que você cresça com saúde. E outras virão. Amo muito. Beijo da sua mãezinha, querida. Bom, eu já não tenho muito o que falar. Eu sou tímido. O Deus está aqui. Graças a Deus estou ao lado de uma esposa que eu amo muito. E de você, meu filho, muitas felicidades. E com muito esforço. E com muito carinho, essa festa é sua. Vou dar um beijo à minha esposa com um agradecimento. Tchau.